Então tá, vamos conferir, isso é só isso. O Nacional Macro Atacado tem sempre ofertas especiais pra sua lista. Salsichão Bastanense, 1,77 o quilo. Pernil Suíno Congelado Ave Pau, 2,95 o quilo. Cerveja Bia Care de lata, 355 ml, 54 centavos a unidade. Pêssego em Calda Qualitar, lata 480 gramas, 1,35 a unidade. E aproveite, pagando em até 12 vezes com o Cartão Nacional, você compra muito mais. Cartão Nacional, comprar no Nacional Macro Atacado ficou ainda mais fácil. Oitenta famílias do movimento do Sem Terra invadiram uma fazenda em Santa Maria do Oeste, no Paraná, e fizeram sete reféns. Todos empregados da fazenda Matos Leão, considerada produtiva pelo INCRA. Depois de dez horas de negociação, a polícia conseguiu a libertação dos reféns. E os Sem Terra continuam ocupando a fazenda. Um surto de dengue assusta os moradores de uma cidade do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. De cada dez habitantes, sete já apresentam os sintomas da doença. Seu Gabriel está com os sintomas da dengue há dois dias. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas juntas, né? A mulher dele, os sete filhos e o cunhado também tiveram a doença. Está pegando todo mundo. É grande, pequeno, tudo. Em ponto dos volantes, o difícil é encontrar quem não tenha ficado doente. Dos 3.500 moradores, pelo menos 2.500 tiveram sintomas. Eu fiquei com medo. Eu pensei, eu falei pra ele, eu vou morrer. Duzentos exames de sangue estão sendo analisados pela Fundação Nacional de Saúde para comprovar o surto de dengue. A cidade, emancipada há um ano, não tem rede de esgoto, água tratada, nem hospital. No posto de saúde, o médico só atende duas vezes por semana. A única farmácia da cidade está sempre cheia. A dengue é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve principalmente em locais com água parada. Os técnicos da Fundação Nacional de Saúde colheram amostras de água nas 60 ruas da cidade. E em todas, eles encontraram as larvas do mosquito. A guerra contra a dengue começou há uma semana. Esse produto mata as larvas. O inseticida acaba com o mosquito. Os técnicos também estão ensinando aos moradores como evitar a doença. Não deixar nenhum recipiente que possa juntar água de chuva. Você não deixar as caixas destampadas, algum pote. Eu já estou com 72 anos. Nunca havia essas doenças, não. Estrelas da Corrida de São Silvestre tem uma missão quase impossível. Derrotar o bicampeão da prova, o queniano Paul Terga. Nos últimos cinco anos, o brasileiro Vanderlei Cordeiro esteve perto da vitória. Mas nunca conseguiu superar os africanos. Nesta São Silvestre, a rivalidade se repete. Os etíopes Fita Baeza e o Orko Bikila chegam com a estratégia pronta. Um ajuda o outro a derrotar o queniano Paul Terga. Bicampeão da prova e no auge da carreira, Terga é novamente o grande favorito. Além de conhecer melhor que ninguém as armadilhas da prova, é o único estrangeiro que tem fã-clube por aqui. Os fãs tratam esse queniano como se ele fosse de casa. E ele responde o carinho, considerando São Paulo a sua segunda cidade. Terga adora passear entre a multidão. Só aqui ele é tão famoso quanto em sua terra natal. O público reconhece o ídolo, mesmo que ainda tropece no nome. O nome dele eu não sei, eu sei que eu já vi ele fazendo a Silvestre, não é isso? Postergast. Poltergast, não é isso? É o Paulo. É o Paulo? É. Um encontro de estrelas. Xuxa e os craques Romário e Ronaldinho. Num show beneficente no Rio, a rainha dos baixinhos fez uma confidência. Já está enjoando por causa da gravidez. O jogo vai começar. Mas já se vê que a estrela da festa não chuta, não cabeceia. Qual a pessoa que você mais está querendo ver? A Xuxa. A Xuxa. Ou a Xuxa, né? Xuxa na cabeça, na camisa, no coração. E ela surge. Xuxa Romário e Ronaldinho foram as maiores atrações em um evento que reuniu 12 toneladas de alimentos para creches e orfanatos. Ela mostrou a Ronaldinho a camisa do Flamengo para o filho dela que vai nascer em julho. Mas só pediu autógrafo a Romário, que é jogador do Flamengo. Como eu sou flamenguista, todo mundo acha que o meu bebê já é flamenguista. Claro, ela é também a rainha do baixinho. Eu tinha o Romário. E de Ronaldo, que até poucos anos atrás era uma criança. Eu curti muito e curto ainda hoje. E acho mal barato estar aqui junto com ela hoje. Apesar da simpatia habitual, Xuxa confessou que não estava se sentindo muito bem. É o segundo dia de enjoo, meu. Eu nunca tive enjoo, estou tendo agora. Vai fazer o quê? Mas vou fazer o show. Se eu sinto que é um pouquinho enjoado, dou uma saídinha. Enjoo um pouquinho e volto. Romário e Ronaldinho foram coadjuvantes por um dia. Eles não cantam, não dançam, mas por alguns minutos, fizeram a torcida esquecer a rainha dos baixinhos. Romário contra Ronaldo. Artistas e amigos completando os times. E se era dia de show, eles deram. Virulas, dribles e gols. Ronaldo perdeu por 4 a 3 para Romário. Mas quem venceu foi a torcida. Depois de 5 horas de calor, muito calor e espera, Xuxa surgiu no palco. Quem diria que ela estava enjoada? E se vai, oh, minha galera, estou ainsi, Oh, a nossa vida. Oh, são filmes que vão, não dançar. Não dançam, não dançam. Boa noite. Boa noite. No dia 31, a meia-noite, começa a contagem regressiva. Vamos comemorar juntos os 500 anos do Brasil. Você faz a história acontecer. Brasil 500. Por amor, oferecimento Azaleia. Entre em 98 com o pé direito. Use Azaleia.